António Rebelo de Sousa é convidado desta segunda-feira do Closing Ball. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui. Igualmente. Começava por olhar para esta questão da banca portuguesa, esta portaria de acesso à verba de 12 mil milhões de euros. Estas condições que estão a ser avançadas. O Estado ter aqui um direito prioritário no pagamento de dividendos e ter ações com desconto. São maneiras do Estado se precaver? Bem, eu penso que faz sentido as ações serem preferenciais no que respeita à distribuição de dividendos. Isso faz sentido. Havia também uma outra modalidade possível que era, eu talvez preferisse, que era a emissão de obrigações convertíveis em ações, passado há uns anos convertíveis em ações, essas ações serem também ações com preferência na distribuição de dividendos, mas sem direito a voto. Ou então, realmente, com alguns direitos de intervenção, mas em matéries bastante tipificadas, muito limitadas. E depois, essas ações deveriam ter uma co-option, quer dizer, deveria haver uma possibilidade de os acionistas dos bancos poderem recomprar essas ações, enfim, com uma margem que fosse considerada razoável para o Estado. Agora, convém evitar que haja a tentação de uma nacionalização parcial da banca. Agora, o desconto, haver um preço realmente, digamos assim, de desconto faz sentido, não sendo as ações com direito a voto. Se tivesse direito a voto, acho que não faz sentido desconto nenhum, aí realmente discordo da possibilidade. Portanto, acho que o desconto só faz sentido nas ações sem direito a voto, digamos assim. Agora, realmente compreende-se que haja preferência na distribuição de dividendos, ou então que haja um mecanismo inicial, que realmente não está previsto, de emissão de obrigações que depois são convertíveis realmente em ações, e essas obrigações com uma remuneração. Mas sendo esta verba, vindo a esta verba das instituições internacionais, porquê que o Estado terá de ter estes poderes especiais, digamos, ou estes privilégios? Porque, vamos lá ver, o Estado é o último responsável, porque, ao fim e ao cabo, o Estado depois tem que responder perante a Troika, não é perante as integridades internacionais, porque esse montante está incluído nos empréstimos ao Estado. E, portanto, de alguma forma... Terá que ser o Estado e terá que ser o contribuinte. Portanto, é justificável que o Estado tenha um mecanismo qualquer que o garanta no futuro, se porventura depois não for reembolsado. Agora, o que é preciso é criar um mecanismo que permita aos bancos reembolsar o Estado à praça. Há aqui um problema que é muito grave. Quer dizer, enfim, não sei se esse estudo realmente está feito. Talvez o professor António Borges possa esclarecer esse assunto, de uma vez que ela é o responsável hoje em dia pelas parcerias público-privadas, é que é preciso incluir naquilo que vão ser as necessidades de recapitalização da banca, não só dívidas que existem nas autarquias e que tenham que ser renegociadas, mas isso é uma questão que realmente também está em aberto, mas, sobretudo, tudo aquilo que vai resultar da renegociação das PPPs, das parcerias público-privadas. Porquê? Ao renegociar as parcerias público-privadas, o Estado ao renegociar as parcerias público-privadas, evidentemente que as entidades concessionárias vão depois sentir necessidade de falar com os bancos, não ainda renegociar as suas dívidas, os respectivos serviços de dívida com os bancos. E, portanto, vão ter que ajustar o serviço de dívida às negociações que, entretanto, fizeram com o Estado. E, como a banca experimentou hoje em dia algumas dificuldades, essa é mais uma razão para a banca ter que ser recapitalizada. Precisa ter uma almofada para poder acomodar precisamente essa renegociação com as PPPs. Exatamente. Quer dizer, portanto, nós funcionamos aqui um bocado em circuito fechado. É que, de facto, o Estado, para resolver o problema do déficit e do endividamento, realmente precisa de renegociar as parcerias público-privadas. Mas, ao renegociar as parcerias público-privadas, os concessionários vão realmente renegociar as suas dívidas realmente com a banca. E a banca vai ficar numa situação ainda mais difícil do que está hoje em dia. Portanto, vai precisar da recapitalização do Estado. Quer dizer, isto não sei se está a ver. É um circo. É um circo já. Ora bem, e esses cálculos deviam ser feitos, não é? Porque é direito, neste momento, com certeza, que já está mais ou menos pensado. Porque não se pode fazer a recapitalização da banca sem ser também em sintonia com, ou em articulação com o processo de renegociação das parcerias público-privadas. Quer dizer, esse é um dos problemas realmente mais complexos. E o Estado ao criar aqui esta portaria que, enfim, digamos, não facilita a vida aos bancos, é também uma maneira de incentivar os bancos a procurar soluções junto dos privados, em termos de recapitalização? É, é também. Evidentemente que, em princípio, os bancos deveriam estar particularmente interessados em encontrar parceiros que estivessem dispostos a investir, aumentando, portanto, os capitais próprios e melhorando os rácios. Não é? Designadamente, o corte Erwan, aumentando, portanto, os fundos próprios. Não é? Mas o que é verdade é que isso não é fácil. Não é fácil porque, enfim, penso que o BCP já tem feito isso em parte com os angolanos, está também, eventualmente, envolvida em negociações com os chineses, com esse propósito. E até, enfim, o ideal, na perspectiva, por exemplo, do BCP, era que houvesse depois também um parceiro brasileiro e que houvesse depois também um grupo português e que cada um desses grupos tivesse mais ou menos a mesma porcentagem, a roda de 15%, digamos assim, e o resto depois tivesse realmente no mercado. Bem, isso seria a situação ideal. Os espíritos santos gostariam, provavelmente, que o KD Agaicola, enfim, não tem menos estado de interesse nenhum nesse sentido, mas que reforçasse a sua posição e que houvesse até outros parceiros. Mas, na situação em que está realmente o nosso país, em que está também a banca hoje em dia em Portugal, não sei se é fácil conseguir arranjar parceiros que estejam dispostos, de facto, a subscrever aumentos de capital social. Portanto, acho que, com certeza, que os investidores vão fazer um grande esforço nesse sentido, mas não parece que isso seja fácil, até por isto, porque as expectativas de rendibilidade do investimento, porque, ao fim e ao cabo, os investidores também se regem por um objetivo de rendibilidade, como é fácil de imaginar. Portanto, tenho de saber quais são as perspectivas que existem no mercado financeiro em Portugal e se há grandes oportunidades de realização de negócios ou não. E, de facto, com uma economia em retração, as oportunidades de negócios não são assim muito grandes. Por outro lado, uma outra vertente que poderia ser explorada é a gestão realmente de ativos financeiros. Quer dizer, já não propriamente de concessão de crédito ao tecido produtivo, porque aí realmente haver grandes negócios em termos mais próximos vai ser difícil na perspectiva da banca, evidentemente. Eles querem, mas é realmente ser o mais cuidadosos possível na concessão de crédito realmente ao tecido produtivo. Mas, para além disso, há a gestão realmente de ativos financeiros. Aí há operações fora do balanço, quer dizer que é realmente a gestão de ativos financeiros por conta de outra, mas isso não tem repercussões positivas, digamos assim, na rendibilidade da própria banca. Ou então há realmente a gestão de carteiras próprias dos bancos, não é? Mas os bancos, de uma maneira geral, estão a fazer uma, estão a reorientar as suas aplicações para ativos de menor risco. E, portanto, estão, de uma maneira geral, penso eu, a sair do segmento acionário e a ir mais para segmentos obrigacionistas relativamente seguros, em que, de facto, as remunerações são mais baixas. Portanto, o que significa que as margens dos bancos neste momento não são realmente muito elevadas e, portanto, no setor financeiro português não são muito atrativas, essas aplicações na banca não são muito atrativas para o estilo normal. Mas pode ser prejudicial para a economia portuguesa aquilo que aí vem para a banca, esta entrada do Estado em alguns bancos, eventualmente de acionistas novos noutros bancos, que perturbem a estrutura acionista que já existia. Isto pode ter efeitos negativos na concessão de crédito à economia? Pois pode-se, pode-se, temos de ser realistas, espero que não venha a ter, mas pode-se, sobretudo o que é importante é o Estado dar a sensação clara que não pretende mandar na gestão corrente dos bancos e que não pretende substituir-se na gestão corrente ou, repito, às atuais administrações, porque é uma tentação que existe, muitas vezes, porque temos de compreender o seguinte, esta recapitalização da banca é fundamental. É importante que parte desta recapitalização sirva para canalizar financiamento para o tecido produtivo e, portanto, nesse sentido é importante que o Estado tenha uma palavra a dizer e que possa estar num órgão qualquer de fiscalização, num Conselho Geral ou num órgão de fiscalização, para de alguma forma poder constatar que uma parte sustancial realmente da capacidade de financiamento acrescida resultante dessa recapitalização está a ser canalizada para financiamento ao tecido produtivo, mas há também as operações de revolving, quer dizer, isto é, há crédito que foi concedido realmente à banca portuguesa e que vai ser renovado e o que acontece é que a banca portuguesa hoje em dia não pode ir ao MMI, ao Mercado Monetário Interbancário e, portanto, não pode ir ao Mercado Monetário Interbancário, tem que ir ao Banco Central Europeu realmente financiar-se e financia-se realmente a prazos diferentes das responsabilidades já assumidas no passado. Enfim, o que significa que para fazer... Para fazer um revolving das operações realmente e dos compromissos já anteriormente existentes, ela realmente ou vai buscar crédito a um prazo mais curto, digamos assim, ao BCE, não é realmente, ou de facto vai utilizar parte realmente da recapitalização, digamos assim, para conseguir financiar-se para fazer as operações de revolving, não é, quer dizer, que são meras operações de revolving, portanto, de renovação de crédito, portanto, não tem a ver com o crédito novo, não vai acrescentar realmente financiamento da economia, é preciso ter essa percepção, portanto, a própria banca está limitada na concessão de crédito novo, quer dizer, portanto, ter a pretensão, isto nós temos que ser religiosos, a recapitalização serve para a banca se refinanciar e fazer o revolving de crédito, fazer algum crédito novo, realmente, ao tecido produtivo e conseguir aguentar, digamos, as consequências da renegociação das parcerias público-privadas e da renegociação das dívidas, digamos assim, das autarquias ao sistema financeiro. Isto é realmente, é para isso que vai servir. E com isso ter alguma credibilidade para depois procurar financiamento junto dos outros bancos. Exatamente, exatamente, portanto, é para isto fundamentalmente que vai servir a recapitalização. Temos a pretensão de entender que com isto realmente vai aumentar substancialmente o crédito concedido realmente à economia, enfim, é errado, quer dizer, isso não vai acontecer. Agora, há questões que são realmente graves, ao menos essas teriam que ser ultrapassadas, por exemplo, o crédito ao setor de bens transacionáveis, o crédito ao setor da exportação, isso é importante que seja intensificado e julgo que isso não está a acontecer. As informações que eu tenho, embora não seja esse o discurso dos banqueiros, o discurso dos banqueiros, enfim, eu compreendo. É de que há várias linhas de crédito. Há várias linhas de crédito, mas que não estão depois a ser utilizadas devidamente, do meu ponto de vista. Há várias linhas de crédito e, realmente, portanto, até nem é necessária a recapitalização, não é? Porque, de facto, receiam as consequências da recapitalização, têm sempre algum medo de que isso depois venha a invoer no sentido de uma nacionalização parcial, realmente. Portanto, aí o Estado tem que deixar bem claro, o Estado, quer dizer, o Governo tem que deixar bem claro que não tem essa pretensão. E, enfim, eu julgo que o senhor Ministro das Finanças e o senhor Primeiro-Ministro terão o bom senso de deixar isso muito claro, muito proximamente. E em relação às medidas que têm sido tomadas para a banca, não só em Portugal, mas um pouco por toda a Europa e por todo o mundo, ainda hoje, Jean-Claude de Richer veio alertar que o mercado pode estar a ficar viciado nessas medidas de apoio ao sistema financeiro. Corremos, de facto, esse risco de os bancos não regressarem à normalidade, digamos, e ficarem sempre dependentes destes apoios dos bancos centrais? Bem, isso vamos lá ver, isso é inesorável, é inevitável. Quando está numa situação como é a atual, em que, de facto, nós estamos, no caso português, numa recessão, ao nível da economia europeia, numa situação praticamente de estagnação, digamos assim, de facto, é muito difícil evitar ou recurso à injeção de liquidez no sistema financeiro como forma de se procurar dinamizar a economia. Há aí, realmente, de facto, várias tese. Há tese de acordo com a qual, pegando naquilo que é a equação da troca, digamos assim, na equação do Fischer, realmente os monetaristas entendem que a injeção de liquidez não resolve problema nenhum. Entendem que esta coisa do sistema financeiro que está a injetar liquidez vai, mas é só provocar a inflação, porque eles, baseindo-se na chamada expectativas racionais, entendem que os agentes económicos atuam racionalmente, e como atuam racionalmente, sabem que a injeção de liquidez vai provocar a inflação, mas que, como vai provocar a inflação, vai depois tudo ficar na mesma. Quer dizer, as remunerações dos particulares, os salários, fica tudo na mesma, e como fica tudo na mesma, isso não vai incentivar realmente a que haja alterações que induzam, alterações do lado da procura, que induzam, digamos assim, crescimento económico. Ora bem, e portanto há o entendimento que a injeção de liquidez automaticamente implica inflação e não produz realmente expansão no nível de rendimento, não tem efeitos realmente expansivos. Os novecanhezenos, enfim, aí estou de acordo com a perspectiva dos novecanhezenos, realmente como é o Blanchard, o Manqueu, etc. Entendi que não é assim que existe a chamada viscosidade dos preços, quer dizer, os preços não aumentam de forma coordenada e simultânea, realmente, quando há injeção realmente de liquidez, não é? E que, portanto, a injeção de liquidez pode realmente induzir crescimento económico. Aliás, até questionam, enfim, a aplicação da teoria das expectativas racionais em um dos aspectos, porque convergindo, em certa medida, com a chamada escola austríaca, eles entendem que é discutível o princípio da racionalidade aplicado de uma forma generalizada a todos os agentes económicos, quer dizer, porque, no fundo, a análise militarista que é que parte, parte do pressuposto que os agentes económicos, quando realmente atuam, quer em termos de consumo, quer em termos de investimento, atuam racionalmente. Só que o princípio da racionalidade parte dos pressupostos, quais são os dois pressupostos? É o pressuposto de que as pessoas são instruídas, não é? E de que as pessoas estão plenamente bem informadas. Ora, realmente, eu não tenho que produzir prova de que nem todas as pessoas são instruídas, quer dizer, acho que ninguém me vai, nenhum telespetador me vai perguntar, olha, prove lá que nem todas as pessoas são instruídas, não passa pela camisinha. E também ninguém me vai pedir para eu produzir prova de que nem todas as pessoas estão plenamente bem informadas, não é? Portanto, dois pressupostos fundamentais, realmente, à aplicação do princípio da racionalidade são questionáveis. Portanto, isto tudo está na origem de haver uma corrente de pensamento que entende que uma das formas de dinamizar a economia passa pela injeção de liquidez, realmente, no sistema financeiro. E eu penso, também da mesma maneira, portanto, é difícil, como pensam os americanos, estão a fazer a mesma coisa. Sim, mas hoje Ben Bernanke veio dar mais um sinal de... Todos estão a fazer, os ingleses estão a fazer, toda a gente está a fazer, não é? Ora bem, só os alemães é que não percebem isso, não é? Ora bem, portanto, e uma coisa que me ultrapassa é como é que há realmente pessoas que ainda continuam, como dizia o Paul Krugman, a insistir no erro e a achar que realmente a perspectiva alemã é a melhor perspectiva, mas enfim, seja como for, isso vai acontecer. Portanto, os bancos centrais vão continuar a ter que injetar liquidez, essa vai ser a forma de se conseguir dinamizar a economia. Mas há aqui um problema, é que isso não... Quer dizer, há aqui um problema estrutural na economia, de mercado, que não vai ser resolvido só por via da injeção de liquidez ou pela via, digamos, do aumento do investimento produtivo no setor de bens transacionáveis. Porque o setor de bens transacionáveis realmente resolve vários problemas, resolve o problema da competitividade, das exportações, do equilíbrio externo, etc. Mas não resolve o problema do desemprego, quer dizer, e não resolve o problema do desemprego por causa do tipo de combinações produtivas que estão associadas ao setor de bens transacionáveis, que são capital intensivas. Portanto, é preciso, e isso também é difícil convencer os setores mais conservadores desta teoria, é outra dificuldade, há vários passos a ser dados. É preciso que, concomitantemente, ao mesmo tempo, haja também alguma expansão, ainda que mais moderada, do setor de bens não transacionáveis, da chamada economia doméstica, das pequenas e médias empresas que estão orientadas para o mercado interno, porque só assim é que se consegue, apesar de tudo, absorver alguma mão de obra liberta pelo setor de bens transacionáveis e evitar grandes assimetrias setoriais e regionais, do meu ponto de vista. E voltamos aí à questão da importância do crédito concedido pela banca. Exatamente, às pequenas e médias empresas, exatamente, deve ser também uma das prioridades. António Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença neste Closing Belly, por estas explicações sobre o estado da banca em Portugal e no mundo. Foi um prazer. Igualmente.